Gilmar? Não adianta me mandar embora, porque eu não vou embora sem falar tudo o que eu quero. Oh, meu Deus do céu! Eu devo ter limpado minhas mãos na toainha de Pilatos. Só pode... Quem é Pilatos, senhora? Quem é Pilatos? De quem é que você está falando? Por acaso é esse homem que está aquilo sustentando? Oh, meu Deus, não fala besteira, não, homem. Anda logo, o que você quer? Eu quero respeito, Roseni. Eu quero respeito, porque eu não quero entrar na casa de minha mulher e pegar ela falando de outro homem. Que mulher sua? O quê, Pilatos? Você bebeu, Gilmar? Você está bêbado. Eu não bebi. Você me respeita, a minha dignidade. Eu sou um homem de família. E eu vim aqui porque eu quero saber... Presta um pouco. Onde é que está o meu... Ai, quase vomitei. Onde é que estão as crianças? Que crianças? As crianças estão lá em casa. Eu estou trabalhando, fazendo o meu programa. Opa, não, senhora. Eu não quero saber de mulher minha fazendo programas. Porque eu não quero saber de mulher minha dando em cima desse tal, desse pilatos que eu quero dar na cara dele. Que mulher surge? Uma acorda. Nós já separamos. Tem mais de dez anos, meu filho. Não, senhora. Não, senhora. Você sempre insiste... Ai, quase vomitei. Você sempre insiste nisso? A gente não se separou, minha querida. Ai, não. Oh, minha querida. Foi você que foi embora e me abandonou. Oh, eu fui embora? Pois sim. Carniça, você saiu pra comprar cigarro. Nunca mais você voltou. Eu saí. Eu não mito. Eu não mito. Eu assumo. Você... Oh, você sabe... Ah, quase vomitei. Você sabe como que é difícil pra um homem achar um mulambulate? Que mulambulate? Eu fui achar o cigarro só ontem e aí eu voltei, ué. Eu vou dar um mulamba aqui, ó. No meio de sua cara se você não for embora. Anda logo. Anda que você tá me atrapalhando. Eu vou. Eu tô trabalhando aqui. Mas eu vou lhe denunciar. Oh, meu Deus. Denunciar o quê, Gilmar? Vou lhe denunciar por abandono de incapazes. Incapaz de quê? De viver sem mim, né? Mãe, incapaz de andar numa linha reta que eu tô andando há mais de uma semana. Não consigo ver as coisas no chão porque quem pintou as coisas no chão? Por que pintou em movimento? Eu não entendo isso. Ô, Gilmar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é um homem bonito, novo, em vez de arrumar um silviz, sabe? Parar de beber, moço. Vai ser alguém na vida. Eu só vou parar de beber no dia que você largar essa bosta desse Pilates. Não fala bosta. Que Pilates foi que matou Jesus Cristo, palhaço? Meu Deus, e você ainda está namorando com um pistoleiro? Ah, muito bem. Olha, parabéns, Rovira. Parabéns. Parabéns. Você conseguiu transformar sua vida numa miséria. Agora vai ficar aí com esse pistoleiro. Tchau. Tchau. Pela porta que você vai sair. Eu vou sair por onde que eu entrei com a porta de janela. É tudo igual. Tchau, tchau. Tchau, Gilmar. Coitado. Aí eu te pergunto, Brasil, isso é vida? Você vai sair por onde que eu entrei com a porta de janela. Obrigado.